Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro, que a graça de Deus cada vez mais se faça presente em vossas vidas. Do Evangelho de São João, naquele tempo Jesus disse aos judeus, Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e brilhava, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas, eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. Os milagres, os sinais, eles sempre acompanham a pregação do Evangelho. Onde o Evangelho vai passando, ele é comunicado, então a pregação da palavra também acompanha tudo isso. Como assim num sinal, como assim para dizer para nós, olha, o caminho é esse, a vida é essa, as preocupações são essas, mas a graça de Deus está presente. Por isso o testemunho dos santos é isso, o testemunhar de alguém é isso, é dizer a verdade está aí, ela está com Deus. Vamos prosseguir, siga em frente. A figura de João Batista, o que prepara, o que dá sentido à vinda do Senhor. Não a figura lá do passado, não a figura que se perde na história, não é alguém que de repente apareceu ali, mais um, não. É uma figura essencial, é uma figura que tem um lugar muito especial na pregação da palavra. Porque o que nós falamos muito depende dele, do que ele pregou, do que ele falou, do que ele ensinou, do testemunho que ele deu. E que assim sendo, a graça, a esperança, a luz divina, prossiga aí tomando conta de cada Páscoa, momento e cada lugar de nossa vida. que cada momento, olhar para a pregação de João, entender, quando ele nos diz, olha, é preciso aplanar os caminhos, o Senhor está para chegar. Que essa preparação, que assim como nós no Advento, preparamos tão bem o Natal, organizamos, enfeitamos e presepe isso e aquilo, muito mais do que isso seja, também a preocupação de cada um de nós, em fazermos uma preparação espiritual, interiormente preparados para receber o Senhor, para viver sua graça, para colocar o seu ensinamento em prática. Que Deus nosso Pai, assim como enviou o seu filho, assim como enviou o João Batista e enviou tanto ao longo da história, que ele possa contar conosco, para sermos instrumentos, para sermos participantes, que ele possa contar conosco, para que possamos fazer parte desse momento tão especial, que é a vida de Deus no coração de cada ser humano. Que ele abençoe, que ele ilumine e que ele dê o sentido verdadeiro, o sentido de Deus a cada ação da vida humana. Deus abençoe a todos e muita paz.